Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto e não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Tento dormir mas a saudade não me deixa É meia noite outra vez estou chorando Essa carta manchada de lágrimas mais uma vez Vai lhe dizer que estou morrendo apaixonado por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta A última carta